Agora o que nós queremos saber é o seguinte, não dá mais pra trabalhar aqui, não dá mais pra andar na Paulista com o celular. Não é só o celular, estão... E não é só a Paulista, a gente fala Paulista... É sequestro relâmpago, é sequestro... A gente fala Avenida Paulista porque a gente tá aqui e a gente desce, você vai comprar um remédio na farmácia, você vê um assalto na esquina e ninguém faz nada. E na região também, todos os jardins aqui, eles tão roubando de moto, entregador... E não é só Avenida Paulista, é geral em São Paulo, o que que tá acontecendo com a segurança pública de São Paulo? Eu sou o presidente da Comissão de Segurança Pública, o que eu tenho visto que as pessoas têm reclamado, tem visto menos viaturas da Polícia Militar em patrulhamento. Eu andei cobrando o comandante da Polícia Militar, mas na realidade o que acontece é o seguinte, São Paulo, os ladrões ficaram dois anos aí na pandemia sem roubar, agora voltaram todos pra rua. Em São Paulo temos 46 milhões de paulistas e paulistanos e a polícia é o mesmo número, só que a Polícia Civil tá indefasada em 15 mil homens que não tem concurso, parou-se no tempo e a Polícia Militar é a mesma coisa. Agora começou a acelerar um pouquinho pra ter concurso, colocaram-se policiais, mas a defasagem é muito grande. Então você vai no interior, você tem um delegado que toma conta de 10 cidades, isso não pode acontecer. Delegacias fechadas. Mas quem manda na Polícia é o Calcinha, não é o... Quem manda é o governador João Dória, né? Então é ele mesmo, ele é o governador de Estado. Mas tem outra coisa que foi alguém que veio aqui e falou também, era alguém ligado, era um deputado, se não me engano, que foi também da Polícia. Que ele falou que a Câmara... Ah, corra da telhada. Corra da telhada, falou que a Câmara do Policial tem dois lados. Um deles é que o policial fala assim, se eu não fizer nada, ninguém vai me acusar de nada, porque qualquer coisa... Inibe o trabalho, seria isso? Inibe o trabalho e, na verdade, beneficia o cara que fica sem fazer nada. É mais ou menos igual o político, que a gente já teve essa conversa, tem político que não gasta nada, mas também não realiza nada. Então a gente tem que ver o quanto o cara gastou de dinheiro público pra o que ele realizou. Então o cara que não faz nada, não gastou um real, não tem assessor, mas também não realizou nada, só ganhou o salário, também não funciona. Então você acha que a Câmara é algo que deveria ser revisto, tirado? Eu sou, assim, entre aspas, favor da Câmara. Mas a Câmara hoje, o policial, qualquer probleminha que ele tiver, ele é que vai responder qualquer coisa. O advogado ele tem que pagar. O advogado, pagar o advogado, vender o carro, vender a casa, que hoje é o que acontece, e paga pros advogados pra ele defender. E aí ele fica pensando, pô, eu vou sair daqui agora, tô aqui, o que eu vou ganhar com essa Câmara no meu peito? Porque essa Câmara diz até quem tá em volta, se tiver num tiroteio, quais as viaturas que chegaram, quem tá com quem, por que não chegou, ela acusa tudo. Porque a PM comprou a melhor do mundo, que é pra você caguetar mesmo, essa é a realidade. A melhor do mundo, aqui tudo se compra a melhor do mundo. E que não é, e que não... Ela ajuda, mas o policial não foi lá que puxou a arma, não atirou no ladrão? Ele atirou, mas o ladrão tinha puxado, se não fosse a Câmara, essa Câmara ajudou. Agora essa Câmara inibe um pouco. Se o cara for no banheiro, se ele estiver usando o WhatsApp, a Câmara tá dizendo o que ele tá fazendo e o que ele tá escrevendo. Quer dizer, é importante, é, primeiro mundo. O Brasil ainda, não sei se a gente já tá, já, agora preparado pra usar a Câmara, mas é certeza absoluta. A Câmara inimiu bem o trabalhador da Polícia Militar, porque só a Polícia Militar que tem. A Polícia Civil não tem essa Câmara ainda, mas a Polícia Militar tem, e essa Câmara quer comprar mais, colocar num monte de policiais. Mas é aquilo, nós estamos chegando na tecnologia, vamos ter que se adaptar a isso. Não tem jeito e vamos pra rua, vamos pegar os adores, estão roubando mesmo, você tá com toda a razão. Aqui na região de baixo dos jardins, eles vêm com entrega para as pessoas, roubam todo mundo e vão embora. Ninguém anda armado, ninguém anda nada, quer dizer, eles sabem que não vai acontecer nada. Porque a pessoa tá na rua, é o telefone, é o que você tiver. Olinho, eu vou falar um negócio pra você, tá muito esculachado, cara. Tá muito esculachado, mesmo segurança pública. Você vê o cara assaltando, e as pessoas veem aquilo, e virou uma coisa comum. Banal. Assaltou ali, banal. A rua, as ruas aqui, tudo esburacado. Parece que você tá há 100 anos atrás. Eu tava te ouvindo ali, eu acho que eu subi. O que é isso? São Paulo era uma cidade bacana, é uma cidade importante. Prefeito é o zelador da cidade, prefeito é o zelador da cidade. Prefeito tem que estar, além do Ricardo Nunes, eu gosto dele, é meu amigo, mas ele tem que estar na rua. Como era o Eugênio Quadros, você lembra do Eugênio Quadros? Que ele era um louco, ele saía, olhava o ônibus sujo, olhava tudo. É o zelador, o síndico é o governador, o zelador da cidade é o prefeito de São Paulo. E por que ele não tá olhando? Não, aí eu acho que ele ainda, eu penso assim, ele ainda tá com aquilo que quem ganhou a prefeitura foi o Bruno. E o Bruno já morreu, ele tem que sair fora, e todo esse pessoal que tá com ele, ligado a Bruno, e ele assumir uma prefeitura. Ninguém nem sabe o nome. Uma prefeitura com o pessoal dele, eu falei isso pra ele, daí que eu fui tomar um café com ele. Assume isso aqui, isso aqui é uma bela cidade, é o terceiro maior orçamento do país. Quer dizer, tem tudo pra dar certo, ele tá com muito dinheiro em caixa. Então eu acho que ele é um cara que é só ele começar... É, mas tá demorando, né? É, mas quando ele assumiu com o Bruno, ele já devia estar trampando, né? Na boa pessoa também não adianta, bota boa pessoa na Seleção Brasileira, a gente vai ser... Assume, eu acho que ele tem capacidade, ele foi vereador, ele sabe onde ele tá. Ele é um cara que ficou na periferia, no fundão da Zona Sul. Quer dizer, não vendo nada, ele já tem uma carreira. Ah, eu acho que vai. E vamos cobrar dele como vocês estão cobrando, tá certinho. Eu vi aqui o Emílio cobrando, que eu não tô vendo nada, vem tudo esburacado, cadê o prefeito? Eu vejo a cobrança que tá tendo. Nem sabe o nome do prefeito. É que isso é a parte de vereadores, mas eu acredito que ele vai já já fazer o governo dele e mostrar pra população, senão não volta, não vai, vai embora, não ganha mais. Hoje é assim, a população tá te vendo. Se você não trabalhar, você não volta, é duro ter voto. Ele sabe o que foi, ele, quer dizer, ele entrou com o Bruno, mas ele sabe que ele é vereador, como é duro ter voto.